Qual é a sua dificuldade para dirigir? Rampa? Ré? Baliza? Embreagem? Marcha? Então, a gente aqui da SOS Dividir, a gente tem um programa que a gente faz com que você dirija corretamente, que você aprenda a dirigir, eita, você dirija sem medo, supere seus medos, seus traumas, seus bloqueios e suas dificuldades, seja rampa, ré, baliza, garagem, embreagem, marcha, o que for. O que for, nosso especialista, Marcos Fuccahori, ele é nosso psicopedagogo, né, e ele trabalha toda a parte de aprendizagem, de dificuldade de aprendizagem, trabalha também toda a parte emocional, porque dirigir não é só pegar no carro, entrar e sair. Não, você precisa estar bem com você, você precisa ter o controle e ter o autocontrole de toda a situação. Então, se você sente dificuldade para dirigir, já fez de tudo, já fez aula para habilitado, já tentou com o pai, tentou com o marido, tentou com o namorado, enfim, e não conseguiu, entre em contato conosco, DDD 81-98889-3040, e a gente vai atender você em qualquer lugar do Brasil. Nesse momento, nosso especialista está ali, atrás, com o Felipe. O Felipe tem um pouco mais de uma hora, que o Felipe começou as dinâmicas. A gente iniciou o Felipe do zero, e agora ele já está ali, um trabalho de desenvolvimento e de conhecimento. Por o Felipe ser muito novo, né, está iniciando agora nesse mundo, o pai dele está sempre ali de lado, supervisionando. E o legal de tudo é que o pai dele está vibrando muito, porque o pai dele já tentou ajudar. O pai dele já tentou fazer com que ele dirigisse, mas foi sem sucesso. Então, ele procurou o nosso consultório, e ele está vendo ali que realmente a gente dá resultado em pouco tempo. Então, se você tem habilitação, e está com ela guardada na carteira, tem carro na garagem e não consegue dirigir, entre em contato conosco, DDD 81-98889-3040, e a gente vai atender você em qualquer lugar do Brasil. Tá certo? A gente está aqui em um espaço bem amplo, que a gente chama aqui de... Cubadora. Aqui a gente dá os primeiros passos para poder botar a pessoa no trânsito. Tá bom? Então, se você quer um trabalho rápido, seguro, sem tentativa, já para solucionar, vem para cá, que você vai ser bem atendida. Tá certo? Dá um like, compartilha com seus amigos, e você vai ver que vale a pena. Tá? Tchau, tchau.